Salve, salve rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, manos. E logo no começo do vídeo já vai deixando aquele like pra fortalecer, se inscreve aí se você ainda não for inscrito e ativa o sininho pra sempre que tiver um vídeo novo chegar uma notificação pra você, beleza manos? Lembrando sempre que o canal da rapaziada e minhas redes sociais estão na descrição, então cola lá pra fortalecer que é muitíssimo importante, beleza? Rapaziada, seguinte mano, série nova no canal, beleza? Eu já tentei fazer essa série uma vez, beleza? Que eu chamei de Polícia 24 Horas, mas eu voltei com essa série, beleza? Com um nome diferente aí como vocês estão vendo, né mano? GTA 5 Operações Especiais, Operações Especiais, beleza mano? Então, conto com o apoio de vocês, mano, espero que vocês gostem dessa série também, é uma série que vai mostrar o outro lado do crime, beleza? Do vídeo do crime que a gente faz aí, a gente vai mostrar o outro lado, que é o lado da polícia Então, mano, você aí mano, que fortalece, que apoia os nossos heróis na vida real aí mano, deixa o like pra fortalecer, beleza? É muito importante, conto muito com o apoio de vocês, eu tô tentando trazer séries novas, coisas novas agora pra tentar dar uma mudada no canal, pra galera curtir mais, então vou tentar trazer mais séries, mais coisas pra vocês curtirem aí e conto então com o apoio de vocês, beleza manos? É isso aí, se bora pro vídeo! A gente recebeu uma denúncia de tráfico aqui nas proximidades do Morro do Piúlio estamos em diligência nos deslocando até o QTH pra averiguarmos aí a situação do local e fazer a apreensão aí dos indivíduos A favela do Piúlio em si e as suas proximidades ali, ela é um local onde o crime predomina fortemente mas, felizmente aí com o apoio de toda a inteligência das polícias, trabalhando em conjunto temos conseguido diminuir essa estatística aí do crime aí, ô Nascimento, se liga aí, ó Sim Olha lá, ó, o vagabundo tá lá sozinho, entendeu? Exatamente Não tô conseguindo visualizar nenhum olheiro, entendeu? Somente ele ali, ó Entendeu? Mas daqui a pouco tá chegando um... algum indivíduo aí pra fazer... fazer uma compra com ele com certeza já tem uns 10 minutos que a gente tá aqui Olha lá, olha lá, olha lá, ó Chegando uma moto lá, tá vendo? Positivo, positivo, positivo É o Aurélio, tá vendo? É o Aurélio Tô, tô de olho, tô de olho, tô só fitando aqui de cima, entendeu? Certo, vamos esperar, vamos deixar os caras fazerem a compra lá Ó, daqui a pouco a gente desce lá, ó Fazer a bordagem Tudo certo aí, ô... Positivo, positivo Vamos descer, vamos descer então, vamos descer então Vamos descer e fazer a bordagem desse semelhante aí Entendeu? Deixa eu resolver essa parada logo Vou pegar esse vagabundo tudo aí, ó Eles todos, bora Aí, parou, parou Cepinote, 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 cepinote Vai atrás do cimento, vai atrás do cimento Para aí, vagabundo Perdeu, perdeu, perdeu Parou, 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 parou Para doido, para doido Acabou, tio Tá ficando doido, moleque? Tá ficando doido, rapaz? Calma, calma, tio Você tem noção do perigo, não? Volta, vamos, vamos Vai voltar pra lá, vai voltar pra lá, bora Vai andando, vai andando Vacilão Já tá com a mochilinha aí, né, moleque? Já tá com a mochilinha aí, né, vacilão? Tá indo pra escola O que que você tá fazendo aqui, então Nesse cantinho aqui? Ué Aí, senhor Capturamos já o outro lá que tentou fugir Entendeu com a moto Vai lá, vai lá com o Nascimento Deixa que você fique comigo Segura ele aí, segura ele aí Bota aí no poste aí Calma aí, calma aí Vai, Cetatão Vai andando, vai andando, vai andando Eitadinho, eitadinho E aí, Nascimento Pegou, aí, ó Tá tentando da pinote, moleque? Tava comprando um ali Tava comprando um ali Achei que era a milícia, pô Achou que era o quê? A milícia Ah, não Vocês estão acendo assim, né, Cetatão Fala o seguinte, moleque Fala o seguinte, moleque E aí, moleque Tá tentando da pinote aí também, né? Pô, achei que era a milícia Levanta aí, rapaz Tem nada de milícia aqui, não Levanta aí, levanta aí Levanta, 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 vagabundo Fica esperto aqui A gente não visualizou nenhum olheiro, né Vou botar o grampo desse moleque aqui Vou botar o grampo desse moleque Pera aí Pera aí Pera aí, moleque Vira pra trás aí, rapaz Virei, virei Não é possível Pera aí Tudo certo aí, Nascimento? Tudo certo, tudo certo Vai andando, vai andando lá Vai andando aí, seu coleguinha lá Vambora Tem muito tempo que você vem aqui, moleque? Frequenta aqui? Dois anos Dois anos, né? Vamos saber, vamos saber Vai trazendo ele, Nascimento Deixa eu ver como é que tá com a situação aqui Pera aí, pô Moleque de carro Fica quieto aí, vagabundo Se você dá um piu aí, eu assento o dedo nesse laço aqui Quanto tempo que você vende aqui, moleque? Fala, rapaz Fala, vagabundo Ele disse que ia ficar quieto Vai ficar mudinho? Vai ficar mudinho, rapaz Olha o outro aqui, ó Qual foi? Falou, senhor Tem quanto tempo? Tem quanto tempo? Quanto tempo que você vende aqui? Eu tô aqui há uns dois meses Dois meses? Tá recebendo quanto? Ah, mano Quanto os caras te pagam pra você pair aí? Qual foi? Se eu falar, você vai pagar mais? Pagar o quê, rapaz? Pagar mais Pera aí que eu vou ver a mochilinha desse rapazinho aqui atrás Calma aí Verifica aí, verifica aí, tio Ô, flamenguista Flamenguista Fica perto aqui desse carro aqui Fica perto desse carro aqui Já já eu não vou conversar contigo E aí, moleque? Vai, vai Vai dar carinha nos dentes ou não vai? Deixa eu pagar o valor a mais que eu ganho aqui? Paz, mochila desse menino aqui tá carregada, viu? Rapaz Esse cara tá abusado, hein? Esse cara tá abusado, hein? Esse cara tá ligado com o moleque, né? Você tá vendo quem... Você tá vendo esse distintivo aqui? Meu nascimento Olha o que tem aqui atrás aqui O que que tem aí, ô... Ô, Aurélio É meu material escolar, né? Meus material escolar lá É, material escolar, né? É, ele é bagapulto É bagapulto Pino, tudo material escolar, né? Tô vendo esse materialzinho escolar seu aí, ô, seu moleque Você vai ver onde eu vou enfiar esse material escolar aí Que isso aí? Ó, faz o seguinte, faz o seguinte Aí, senhor Você tem... Ó, você tem BO? Você tem BO no seu nome? Já tem passagem? De quê? Um, três, três Três, três? E um, cinco, sete É, você também é tecora, hein, ladrão Tecora, hein? Não exemplou, não? Chegou quanto tempo? Sete anos Sete anos? É É, fica aí, então, daqui a pouco Na verdade, foi cinco anos Porque eu tava em processo judicial, senhor Você, você tava em processo Quantas passagens você tem? Duas Duas de três, três? Ou uma de cinco, sete Um, cinco, sete Uma de três, três Não, e a do busão também Aí, ó Esse coritiano aqui já vai ficar um tepão preso, viu? E esse flamenguista aí, qual é? Tem quantos anos? Tem quantos anos? Tem quantos anos? Tem quantos anos? Eu, eu Deu vinte Tem vinte Essa cara de crise aí Fui de menor também Fui de menor também Você foi de menor também, né? Fundação? Fui Beleza, então Vamos trocar Aqui é profissional perigo, senhor É, profissional perigo Não tem perreco não Aqui, negócio de danquilo E esse, e esse coldrezinho aí? Tá bonitão, hein? Com as coldrezinhas aí, hein? Você acha no traficantezão, né? Você acha no par, né? Deixa eu conversar com os flamenguistas aqui Você acha no traficantezão e vendendo droguinha na esquina Pois é Ô, ô, Nascimento Vai colocando ela na VTR lá Que eu vou trocar uma ideia com esse flamenguista aqui Entra aí, vagabundo É ele não, pô É o coritiano, vai lá Ah, ele não vai me levar pra lugar nenhum não Seu de flamenguista, seu de criança Levanta, levanta Entra aí, ó Entra, bota lá Bota lá no Corolla lá Ô, flamenguista Qual que é o seu nome? Eu? Não se mexe, não Tô perguntando o seu nome Fica com a parada aí Glória, José José? E por que você tá com a boca fechada? Abra a boca pra falar, rapaz Levanta É, né? Tem passagem? Tem 171 171 Rapaz, esse é bicho solto mesmo, hein? E você veio aqui só comprar? Vim só comprar pra usufruir, tá ligado? Você vai usufruir pra usar Pra o quê, rapaz? Usufruir Rapaz, você acha que você ia levar alguém pra algum lugar, rapaz? O dinheiro que vocês ganham aqui, velho Vocês podiam muito bem mudar de vida, entendeu? Cadê ele? Cadê o Aurelio? Aurelio Baixa o vidro aí Aurelio tá aqui, rapaz Cadê? Ih, Aurelio, foi mal Deixa eu te falar Você encontrou alguma coisa com ele aqui? Nascimento C também, Nascimento? Escuta aí Eu vou levando logo esse aqui lá pra DP, beleza? Não, não, não Aguarda aí, aguarda aí Vou ficar aguardando então Aguarda aí, vão todo mundo junto Ô, ô, José Oi Tem só um 71? Um 71 só Só uma vez? Cinco Cinco vezes? Ih, rapaz É, sinto muito mais casa caiu, hein Você tem filho, você tem família? Tenho, tenho Tem filhos, tô Mas me abandonou, tá ligado Te abandonou? Ele te abandonou Ele me abandonou Você te abandonou ele não, né? Quantos anos que ele tem? Sete Sete Sete, sei E um moleque de sete anos te abandonou? Pô, ele foi com a mãe dele, tá ligado? Aquela desgraça Entendi, entendi Rapaz Mas é aquele negócio, né? Se eu quiser, eu não ia ver ele crescer Agora que não vai mesmo, né? Vai passar um bom tempinho pensando na sua vida, né? Eu não fiz nada não, senhor Fez não, né? Fez não, né? Tava vindo comprar o da boa aqui, tá ligado? O da boca Sei, sei Rapaz Mostra o Nascimento Você não encontrou nenhuma peça, coisa, nem nada, não? Não, arma não Só vem comprar mesmo, né? Se tiver, deve estar escondido A gente vai ter que procurar aí no meio desses matos aí, ó É, meu Deus do céu Faz o seguinte Nascimento, Nascimento Puxa aquela moto lá Puxa lá no copom Aquela moto lá Pra gente ver a situação dela Aquela moto que ele tá lá Eita Me solta aí Se não tiver, eu vou ter que soltar esse moleque aqui Qual foi? Me solta aí, senhor Você vai me comprar o da boa aqui, tá ligado? Fica quieto aí, rapaz Fica quieto aí, entendeu? Costa ali naquela grade ali Costa naquela grade ali Cadê o outro? Vou tá aqui atrás Que hora? Tá, tá, atrás aí Tava Tô aqui, mano Tô aqui Cala a boca, mano Tô mandando você falar, não Fica galado aí Ai Meu Deus, fica galado aí Esse moleque tá me gastando já, hein Cadê o Nascimento? Tá chegando aí, ó E eu, Ruconbole? É o seguinte Puxa aí, Nascimento Puxa aí no copom, hein Essa moto é sua, ô, José? Comprei essa semana Comprei essa semana? Com que dinheiro? Você trabalha? O que que você trabalha? Faz uns bico aí de pedreiro, certo? Faz uns bico Passa os bico Beleza, então Vou fazer o seguinte Vou te levar lá pra DP Beleza? Certo, certo Por enquanto A gente vai ver igual Essa moto aí Beleza? Com a radinha Tá chamando aqui A gente precisa fazer Coisa mais importante Pra que lidar com Com vagabundo Com vocês dois aqui Então vamos te levar lá pra lá Delegado O delegado É, tô vendo seu trabalho mesmo Cala sua boca aí Senhor, eu sou trabalhador Né, se tu certo? Eu não Não me emprende não Por favor Rapaz, quem vai decidir isso agora É o delegado Vamos embora aí Bora aí, Aurélio Vamos botar nele aqui Que o radinho tá pitando Que nem louco aqui Vamos lá Tá, tá pitando Vambora Entra, 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 entra Vambora, vambora Vagabundo Vambora